a rapaziada do canal cemiteiros rodestinho tudo bem com vocês trazendo mais um vídeo aqui beleza então hoje eu vou trazer aqui a galinha de campeão aqui ó que eu comprei que eu postei lá no instagram quem me segue lá no instagram é virgular um vídeo pequeno que eu postei falando que eu ia falar um pouco sobre se a galinha de campo entendeu então já para quem não me segue no instagram já me segue aí que tá no segundo link da descrição beleza tem um grupo também aí do whatsapp para quem quiser participar né tem regras não pode bagunçar não pode colocar nada além que não seja de pássaro entendeu então mas o caso aqui foi essa galinha aqui ó galinha de campeão é vim trazer aqui para vocês que gostam de campear é que tem aquelas galã grande fica meio ruim para levar né até meio ruim é eu vim trazer essa galã aqui para vocês verem aqui ó a melhor galã para campear ela é chovei que dá para vocês verem aqui é do tamanho de um palmo galera melhor galã para campear é essa aqui ó galã de campeão super super top essa galã demais paguei barato galera paguei muito barato nessa galã só vim então então galera para campear não tem melhor entendeu para você levar dá para você levar até duas você você coloca um botão assim na perna e outra aqui de lado e segura pelícias que habita aqui ó fica assim ó faz nem esforço galera nem esforço pera aí deixa o carro passar aqui da zoada aqui sim rapaziada voltando aqui né o carro da galinha parou ali para vocês foi um segundo para mas para mim demorou mais de meia hora que esse carro para daqui fazendo zoada mas enfim e na hora zoada dos carros também passando no fundo é voltou no assunto dá para você botar uma galã do lado aqui ó e pegar um no caminho da outra aqui e da outra carne se dedica ao segurar assim ou você amarra uma na outra né também peraí galera sim galera voltou no assunto é tem portinha aqui também ó você passar esse vídeo entendeu para não espantar ela tem a postinha de baixo aqui também ó galã super top de campe tamanho de um palmo como eu mostrei a vocês boa boa mesmo para campear galera galera top top demais então galera porque indica eu vou fazer uma galinha dessa aqui para campear entendeu desse padrão aqui desse tamanho deixa eu ver aqui é quase um palmo também aqui né eu acho que é quase mesmo é tudo mesmo tamanho eu acho que é do lado e para cima né então é isso galera agora logo eu vou trazer para campear aqui já comprei ela já para campear aí para vocês como eu prometi para vocês eu vou campear a cacibite prometi ainda não fui mas estou planejando já para ir ou essa semana ou na outra já campear ela já tá aqui de campo beleza é coisa surreal galera para campear entendeu desculpa a zoada do carro que tá passando no fundo agora mas é isso aí galera para quem gosta de campear o galo padrão aí para campear uma dessa aqui ó tem esse bit que vai estranhar um pouco por conta dela ser muito pequena entendeu vai estranhar a cibite entendeu ela nunca entrou na galinha desse padrão aqui um palmo galera um palmo para vocês entenderem mas facilita muito na hora de você ir campear entendeu para levar você leva sem nenhum sufoco como aquelas grandes e é difícil demais galera por isso muito difícil de você levar então agora padrão para você campear uma dessa aqui ó tamanho de um palmo entendeu então é isso espero que vocês gostem do vídeo aí melhor galera para campear logo a capa aqui ó do vídeo né é isso aí tamo junto aí quem gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha com os amigos aí para o canal chegar os dois mil inscritos estamos quase lá faltando bem pouco então já metralha aí de like aí para ser indicado para mais pessoas esse vídeo é compartilha com os amigos para o canal chegar logo dois mil inscritos e ganhou linha um palmo é isso aí rapaziada tô muito feliz aí tô voltando com tudo aí no canal várias dicas vários manejo vários passeios rolé campeada vai ter no canal aí beleza fortalecendo sempre aí todos vocês e obrigado pela força e ajuda sempre falou fui tamo junto é nóis e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri